Galera, quer participar, mano, de todas as gravações ao vivo no canal, mano? Não te esquece, mano, o link da StreamCraft tá aqui, eu faço live todos os dias das nossas gravações aqui do YouTube, beleza? Então corre lá, mano, e se inscreve lá, não deixa de seguir a gente, beleza? Que a gente vai fazer umas paradas maneiras, beleza? Tamo junto, mano, o link aqui embaixo é nóis, vambora, partiu! Fala, galera, amanhã com o Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de floresta camuflada no Forza Horizon 3, Mano, então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, mano, e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre aí Que é muita emoção essa parada aqui, a gente gosta de brincar bastante Mano, lembrando a vocês que eu estou em live na StreamCraft, estou convidando vocês pessoalmente pra ir lá conhecer a StreamCraft Tem aqui 240 pessoas com a gente aqui agora, nesse exato momento, um salve pra todo mundo, só inscrito pro, só inscrito zika que tá aqui, tá ligado? E mano, se você também é inscrito zika, inscrito pro, quer colar aqui, cola aí o primeiro link da descrição, beleza? Mano, nós estamos aqui pra fazer um floresta camuflada, nego, no Forza Horizon 3, que saudade que eu estava de fazer um floresta camuflada aqui E eu estou com o meu mano, o Peffer, Jojo Toddyn, manda um salve aí, Peffer Opa! Opa! O Roy, meu irmão! Ô meu irmão! Ô meu irmão, ala FRD! Tamo junto, é nóis! Tamo aqui com o Authentics aqui também, manda um salve, o Authentics! E aí, galera! É, esse aqui não é Authentics, Authentics não, ele é um Authentics genérico, ele não é autêntico, entendeu? É, ele é um autêntico genérico, entendeu? Manipulado! Manipulado! Isso aí, isso aí, isso aí, é manipulado! Não, mas também com o Alberto é nó, brega! E vambora, mano! Vou desligar tudo, na hora que eu desligar, eu quero ver vocês longe daqui, tchau! Ó, desliga o mapa, não me subscarro, ô saudade, hein? Ô saudade que eu tava, bebe! Vambora! Meu carro tá com inspeção de corrido! Vou virar pra cá, vou virar pra cá! Mano, galerinha que tá na live aí, bora bater 500 mil likes! Eita, nóis, hein? Isso é louco! 500 mil likes, pesadão, hein? Eu acho que vocês conseguem! 500 mil likes, o Marco fica até feliz! Nossa senhora! Eu fico paranormal aqui! Preparados? Pode ir? Eita, mano! Tá todo mundo tração, zona traseira, pá! Todo mundo! Que comecem os jogos! Deixa eu vir pro lado de cá, véi! Como os caras? Ah, eu tô tração 4x4! Ah, para, só tá de sacanagem! Esse bicho tá de mapa, véi! Tô de mapa, não! Peguei! Peguei! Quem foi esse aqui? Nossa, esse aqui foi tanso, hein? Hã? É aí, ó! Se escondeu na cara dele, ó! Não, me escondeu na minha cara, véi! Nossa, fala logo que eu sou cego! Né? Vala, vala! É aí, eu... Convenha! Alguém entregou, véi! Tava muito bem caminhado! Não entregou não, pô! Ninguém entregou não! Olha a live! Olha a live lá pra você ver! Ninguém entregou! Não, você tava na cara! Tava... Oi! Tem papel? Tem papel! Tem papel! Tem papel! Tem papel! Alguém tem papel, tá? Eu tenho! Pode ser de... Vamos à casa! Vamos à casa! Pega a urtiga! Ô, Max, você tem papel? Eu tenho! Vem cá que eu vou te dar! Vem cá! Lá vai! Vem cá! Mas tem que chegar pertinho! Tem que encostar no meu carro! Pra eu te dar o papel, tem que encostar no meu carro! Ah, não! Prefiro usar folha de banana! Cegosoft retornou ao seu habitat natural! É, Cegosoft! Por quê? Eu já passei por alguém aqui? O Muro? Nossa! Não! Ô, Max, você já passou por 10 aí e não viu, véi! Ah, tá de sacanagem, mano! Não! O carro do cara não tá nem camuflado, véi! E ele não viu! O meu? Ou do Pepper? Eu vou pegar, sou eu! Eu vou pegar! Olha lá o Michael lá, véi! Eu vou pegar, sou! Você vai ver! Tenebrus, falo! Peguei! 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 O que era esse aí? Eu? Roy? Eu! Roy! Eu peguei o Roy, já! Indo pra frente, só que eu tava carregando! E a chandaduola é nele, vó! É santo e reto, véi! Eu avistei o Sabiá, hein! Eu avistei o Sabiá, hein! Eu avistei o Sabiá, sim! Eu acho que é o Sabiá aquilo ali, véi! É o Sabiá! É o Sabiá! Sabia que é Sabiá, 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 Sabiá? Sabia! Sabia! Ah! Papel! Foi o asfalto! Pô, mano! Tá difícil hoje, hein! Nossa, o Michael ali! Devei trazer o papel pra mim! Eu vim trazer o papel pra você? Toma aqui! Não, mas não! Toma aqui! Esse aqui é o Comfort! É o Comfort dupla face! Vem cá! Tô patindo na cara aqui, véi! Hã? Tô patindo na cara? É, ué! É! Eu sei, irmão! Eu já vi que aquela dim, véi! Ué, fi! Isso aqui não é pega-pega, não! Esconde-esconde que eu tenho que falar que eu cheguei, não, véi! Eu sei que foi! Ficou lanterna acesa, véi! Lanterna de freio, cê viu? Bravo! Mais! Aí ele pinte! Obrigado pelo papel! De nada! Aqui, ó! Quem tá travando a live aí, mano, abaixa a resolução, fazendo o favor! Ei, Michael, acho que tá aqui um bug aí! Os olhos também estavam com esse problema de não conseguir baixar a resolução do vídeo! Não, mas eu ainda consigo! Mas a live tá rodando lisinho, não tá? Para mim, tá! Ó, eu tô assistindo em 1080 aqui, velho! Tá rodando lisinho! Ó, então tá suave! Um death, fala pra ele tá com... Ó! Achei sem querer, véi! Quem que foi esse aqui? Faltente! 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 Eu peguei o autenticado! Peguei o autenticado, véi! Ó, eu peguei o autenticado, mano! Cê é louco! Ó, eu peguei errado! Eu já usei o papel, mas você tem água? Ô, mano, cê quer melhorar a resolução? É pegar as moedinhas lá também! Cê pegar as moedinhas lá, as cinquenta moedinhas que eu falei, é dar uma melhorada na resolução! Cê pega as moedinhas e coloca aí, cê vai ver se não melhora! Eu falei que o cara parava no meio do nada, mano! Não, Zé, eu baixei ele sem querer, véi! Nem sabia! Faltam quantos? Boa e cego! Faltam quantos? Dois! 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 Dez! Oito! Dez! Tanto mais! E eu? Tem uma garrafa d'água aí! E o Alberto? Não, a garrafa é depois que eu vou acabar o cidade camuflado, eu te dou! É difícil, lá pra mão! Agora o Alberto tá camuflado, véi! Nossa, véi! Aí tá! Tá, viu? 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 Nossa abertura! Caraca, o Alberto, véi! Bateu o olho, ele vê, mano! E esse PCC aí, convívio, eu não sei não, hein? Você para, Guadalupe! Ô, mano, eu tô... Véi, eu tô de cara... Alguém da live chegou a ver alguma coisa que eu não vi? Já, várias vezes! Porque eu não vi, não! Você que tá assistindo o vídeo também, se tiver vendo aí, você me avisa! Deixa eu abrir, véi! Você tá longe aí, Maicon! Você tá muito longe! Tô muito longe! Tá! É que eu tô sem mapa, né, véi? Aqui vai direto? Direto ao meio! Tem um pouquinho pra frente à esquerda! Aí, não, mas não... Aí, agora vai ir! Agora vai ir! Aí, vai na frente... Foga aquele morro lá, ó! Vai com aquele morro, vai! Vira reto, segue reto! Tá, está, senhor! Não, aí cês tão, ué! Cês já tão de... De zoação com o meu... Com o meu... Com o meu core, mano! Vai! Da Disney, tem que tá em pé! É, não tá em pé! Vai ter o olho em ver, mano! É por cima! Vamos ver o oitão, bagunçado! Gritando! Ele não viu isso, sério, não? Eu acho que ele viu, vai dar a volta e vai dar a porrada! Não, não vi, não! Não vi, não! Pior que eu não vi, não! Sério? Sério? Sério! Então, ele é 5, mano! Meu Deus! Já que as árvores são... Tá, quando é eu, ele viu! Ah, agora eu vi! Toma! 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 Pegou? Peguei, lógico, rapaz! Mais pegado que isso aqui, não tem como não, véi! Agora falta sol, véi! Hã? Aí, aí tu vai sofrer um pouquinho pra achar, véi! É, vai no quente ou frio, então, pô! Que era? Tá quente! Tá quente? Tá burbulhando, véi! Burbulhando? Só se marcar no mapa, ele acha mais fácil! Uai, cadê você, Alberto? Sério? Você não falei que a do Alberto tá camuflado, véi? Não, véi! Ele não percebeu ainda, véi! As árvores são dos dois! Tá ficando frio já! Ficou bem quente! Ficou bem quente! Não, ele vai se tocar, que tá perto! Não é, mano! Eu tô de boaça! Eu tô tentando! Você passou do lado! Eu passei do lado! Nossa, véi! Você passou do lado! Não viu, mano! Pode acelerar! Pode ser vazado! Se onde é que tá, não, véi? Os meninos não viu, também! Eu vi, véi! Não, véi! Você passou do lado, cara! Do lado, eu acho que tem uns caras do lado Passar perto não, eu vi Pô, velho, você dá uma buzinadinha Vai vazado, vai vazado Foi no seu... Nossa, velho, de novo O Alberto tá tão com dó que o Alberto nem acelerou, velho Achei Derrapa pra todo lado Perdi o indivíduo Perdi o indivíduo Perdi o indivíduo Tá dando o cu Eu não comeu no K-Fu, o Berg não tá cantando o K-Fu Eu tava com o super compressor Lá vai, pra Elsa Pra Elsa vai Mano, ele... Não sei onde é que ele tá não, pô Tá longe Velho, eu me perdi, Berg Aí, aí, vai nessa direção Não, da direção, vacina Eu tenho que ir mais devagar, Berg Eu tenho que ir mais devagar, Berg Começou a ficar quente Começou a ficar quente Começou a ficar quente? Calma, calma, calma Já tá bem pouquinho Agora eu feijou, Alberto Agora eu achei de novo Agora eu achei de novo Pô, mano, eu tô muito cego, Berg Tá morno Tá morno Ainda vai ficar quente Ainda vai ficar quente Os arzinhos também, velho É, não, eu queria fazer numa floresta que a gente não fez ainda, né Mas é que tá bom, se dá pra se esconder legal Que eu posso que é pequenininho, velho Oh, achei! Oh, achei sem querer, velho Sai, 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 sai Olha aí Quase o Michael deu certo Quase o Michael deu certo, velho Tá perdido o Michael Ai, que filho das unhas, mano Ele aproveita de tocar a retração Ah, mano Isso também é, velho Perdeu de vista Mano, será que eu não vou conseguir pegar ele, não? Esse é quem? Esse é o Alberto? Do lado Do lado O Alberto já se escondeu de novo Pode voltar pro outro lado, acho Já tá ruim, velho Não vou não, porque ele tá no seu lugar, não Nossa, mano, eu tenho que pegar ele Os outros foi tão facinho Mamou um caçu O Pepe O Pepe é café com leite, senhor Ah, com certeza Com certeza, né, Pepe Mano, ele tá por aqui ainda Desce Ah, ele tá pedindo eu pra descer, ó Vou descer Meu amigo E aí Ele tá pra onde? Esquerda E ele desceu pro lugar errado com o Alberto Até que eu tô no pneu ainda Pra ver se provoca aí Mano, eu tô escutando é nada, velho Daqui a pouco eu coloco o GPS aí Tá muito frio, velho Nossa, velho Vai morar, velho Tá tão gelado Nossa, ele tá muito gelado, cara Mas tá tão gelado que a roda do carro congelou Vai que é corrida Vai pra outra esquerda Tá piorando a situação Tá piorando? Não, vocês tão de sacanagem comigo, não tão não Não Por que que você bate com o outro? Acho que eu, logo eu não sou Aham Tá gelando a neve Eu tô abraçado, tá fruso E quando eu tô conseguindo ver ele Aí tá meio esquentando, velho Não tá aí Tá frio Ó, o Ibama vai aparecer, né Tá derrubando Tá esperto já, Mike Tá esperto A luzinha de freio Agora pegou, quer ver? Peguei Peguei, mano Eu vi a luzinha lá embaixo Aí O povo ainda tem coragem De falar que o Microsoft é cego Eu vi a luzinha lá embaixo assim, mano Aí eu falei, foi igual uma águia É louco Aqui é Microsoft, respeita Tá bom? Aqui é Microsoft Mano Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse Desse Floresta Buguei Esse Floresta camuflada de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Mano, deixa aquele likezão Pra fortalecer Tem que deixar o like, beleza? Lembrando a vocês que eu tô gravando isso aqui tudo em live Então, mano Corre lá também na StreamCraft Faça seu cadastro e me siga lá, beleza? Vou tá deixando o link aqui na descrição pra vocês Ó, travou o negócio E eu peguei, eu acho em tempo recorde Seis pessoas, mano Foi tempo recorde isso aí Eu não sou acostumado a fazer isso não Tem hora que eu fico horas, horas, horas e horas Tá valendo? Ficou com dó hoje, mano Ficou com dó Oi, vocês ficaram com dó de mim Foi? Ô, Matos, tá tolado aí, velho? Tô, não sai daqui mais não Tá tolado, mano Mano Então é isso Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou! Tchau 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 Tchau